Não é daqui, eu faço uma ondulação, não. Projeto. Projeto com o plié, deixo o quadril. Primeira. Segunda. Pega, rena, pé, plié, salto, contra, quatro posições. O corpo existe, ponta, cara, lado. E projeto, plié, 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 plié. Pega, plié, 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 plié. Passei. Ativa a perna de dentro, a perna direita. Passei. Contraia. Right leg is across the same track. Um, dois, três, quatro. Segunda. Second position. Top four. Change your focus to the diagonal. E, passe. Passei no left side. Contraia. Contraia. Um, dois, três, quatro. Top four. Pia, 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 pia. Ah. Já gotei. Então, dois grupos.